O que é que o João Almeida aconteça? O que é que o processo de investigação do membro se envolve a casa? O que é que o João Almeida aconteça? O que é que o João Almeida aconteça? O que é que o João Almeida aconteça? O que é que o João Almeida aconteça?